E aí pessoal, aqui é o MI Roberto Molina, atual campeão brasileiro, para mais um vídeo aqui no meu canal aqui, Roberto Molina. Tô com 1,670 inscritos, vamos ver se chega a 2 mil rapidinho, será que dá? Mas enfim, tem que divulgar, inscrever, clicar no sininho, também no canal Método Caixa Adres, tenta chegar a 100 esse mês, quer dizer, o mês acaba a manhã, mas tudo bem, quem sabe dá para chegar aí. No canal do Júlio Apertosa também, clicar no sininho e se inscrever. Agora eu vou aqui para o Nick, Método Caixa Adres, o Lichess. Eu estou com 2,310 o Bullet, e se não me engano, deixa eu até clicar aqui, com 2,600, 2,600 dá para chegar no top, deixa eu ver aqui, top 200, deixa eu ver, tem que ser 2,645. Ah, vou fazer assim, vou estabelecer uma meta aqui, vamos tentar chegar a 2,500 agora, se porventura a meta, eu vi que vai demorar muito, a gente, outro momento chega nesse rate. Mas vamos tentar, deixa eu só verificar aqui uma coisa, 2,310, vamos tentar chegar nesse exato momento a 2,500, pelo menos, quem sabe, 2,600, dependendo do ritmo, vamos, o ritmo de evolução aqui. Deixa eu só ajeitar as configurações. Pronto. Deixa eu só ajustar aqui o som. Tá, jogar bem rápido aqui, o repertóriozinho meu de Bullet, eu gosto de fazer essa jogada primitiva ali, para espremer o adversário, como é Bullet, tudo é permitido no Bullet. Não sei se você pode ter certeza. Bullet não esquente com abertura, nem nada disso. Jogada audaciosa, né? O senhor é malandro. Vamos fazer um cavalo C6 aqui, meio primitivo aqui. Não sei, vai, vou passar esse peão aí, esse peão vai fazer dama. Não sei. Pode ser que faça, pode ser que não faça, a gente vai descobrir daqui a pouco. Cavalo E4, dama D5, dama D3, vai. Vamos tomar esse peão agora. Opa, não pode? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Acho que não pode, mas eu vou tomar. Não poderia. Mas é Bullet. Bullet vale tudo. Vai jogar P3, né? Eu conheço. Não. Não jogou. Vai jogar? Não jogou. Continua sem jogar. Vamos trocar as damas? Você não quer trocar as damas, beleza. Vamos acelerar agora, né? Ah. Ufa. Também que tá tudo defendido ali. Tudo defendido. Tudo de boa. Vai sacrificar. Não. Não. Não vai sacrificar. Opa. Tudo defendido? Tudo defendido. Ó, o mate em H6. Mate. Ufa. O cara é rápido. Ó, mais uma. Revanchezinha. Porque eu nunca deixo de dar revanche. Vai correr, Birlo? Ô, Birlo. Ô, Birlão. Era pra jogar, velho. Ainda mais que foi emocionante. Ele ser quase me dando mate ali. Monster. Monster 1. Ataque pra 9 da Karokan. O cara tá jogando tudo certinho. Se ele não vai inventar moda, eu vou tentar eu mesmo inventar. É, ele... Tá tudo certo aqui até agora. Monster. Vamos ver aqui o que o Monster vai preparar para mim. Ô, Monster. Quando você tiver campeão isolado, você não deve trocar tantas peças assim, Monster. Monster 1. Por que você quer trocar todas as peças? Você está jogando para empatar, Monster? Monster, Monster. Tudo bem. Vamos... Opa. Ele não está jogando para empatar. Ele está apenas trocando peça. Tudo bem, Monster. Vamos trocar as damas para acabar seus truquinhos. E vamos jogar esse belo final de torres aqui. Um belo final de torres. Ai, se ele tomasse de rei, estava frito. Tá. Ballet não tem esse negócio de empatar. É derrubação de seta mesmo. Sem nenhum pudor. Vamos criar um peão... Ué, Monster. Você gosta de dar cheque intermediário? Eu também. Não vou entregar meu pino ali. Peão passado, vamos... Vamos dar um cheque só para testar a audiência. Outro cheque. Não. Vamos fazer a dama aqui, rápido. Tomar ali. Cuidado com os pré-moves. Vamos, Monster 1. Vamos, que eu tenho que chegar a 2.500. Ô, Monster 1. Correu. Ó, mais uma. Colezinho. Vamos trocar essa dama aqui. Já vê o final. Ah, você não quer, né? Então, tá. Isso aqui. Nossa, esse cara... É o Flé... Meu Deus. O que é isso? Vou levar mate. Que medo. Que medo. Eu estou achando que eu vou levar mate mesmo. Rapaz. Brinquei aqui e estou levando mate. Incrível. Como é esse xadrez, hein? Fui zoar o... Sujeito aqui. E o cara está me imortalizando. Vamos fugir, né? Fazer o quê? Rapaz, fui imortalizado. Vamos ver se ele vê a dama dele ali, o bispo. Ah, a dama está defendida. Que azar o meu. Olha, tem jogo ainda. Já passei por cenários muito piores. Infinitamente. Vamos tomar um peãozinho ali. Ah, ele tem um peão passado aí que é bom vigiar, né? É, eu estou bem perdido aqui. Mas o... Opa! O que aconteceu aqui? Ganhou uma peça ou é impressão minha? Pecinha a mais? Vou trocar então e... Só festa agora. Só festa. É, ainda não está tão fácil, não. Mas o cara é o bala. Ah, eu vou fazer dama também, olha. Afinal de contas, não é só ele que tem... Peão passado, não, né? Está achando o quê? Está achando que só você tem peão passado, bonitão? Só não afogar. Vou derrubar a seta. Pronto. Derrubar a seta mesmo. Uriana no ataque primita. Não faça o que esse cara fez. Mesmo assim ele ficou ganho. É, bala vale qualquer coisa, né? Eu já falei isso. Tá, vamos ajeitar aqui essas 2.400 agora. Tá. Esse nick do cara... Black Metal... Meia, meia, meia. Acho que esse cara aí... Não sei. Esse nick aí... Prefiro não comentar. Que loucura é essa que eu estou fazendo ali? Estou pegando só a tacadista hoje, hein? Galera, tá que tá querendo a mate aqui. Só que eles esqueceram... Que do... Ou o Bistão H6... Tirar esse rei da reta aqui, vai. Ok, esse aqui é da mate? É assim mesmo? Olha o cavalinho F8 aí. Esqueceu? Olha o C5. Vou jogar Bistão H6 aí. A gente vai trocar. Ah, tá bom, vai. É, hoje eu estou pegando a sessão primita... De cinema. O que esse cara quer? Ah, estou com peça a mais aí. Se alguma coisa der errado, não tem problema. Pronto. Pronto. Tudo tranquilo. Peça a mais. Adoro jogar com peça a mais. Adoro. Vai, essa aqui é trocar. Vamos trocar, ué. Vamos trocar. Mais. Vamos trocar mais pecinha. Opa. Vamos fazer dama rápida aí, para não brincar, né? Tem que dar um jeito de evitar esse peão dele de fazer dama, né? Está me incomodando ali. Hum. Tranquilo. Opa. Você está achando que vai me pegar no pré-move? Que eu não vou tomar sua torre? Esse cara é muito espertinho, hein? Jogou a torre A7 ali, malandro. Montei. 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 Tudo tranquilo. Pode pegar meu bisco de casas pretas. Eu não ligo para ele nessa partida. O que você quer? Eu vou te punir. Olha o peão de A4 aí, que você avançou aí. Sabe-se lá para quê. Você quer jogar bispa 6? Esse plano seu é tão bom assim, que você está a partida inteira tentando fazer. Também não estou sabendo muito o que fazer aqui. Alguma... Ah, dama a 6. Vai lá, vai lá. Eu sei que você vai jogar dama a 6. Vai, joga. Ah. Você não quis, dama a 6. Joga dama a 6. Ah, vou expandir aqui na ala do rei. Fazer... Como quem não quer nada. Como quem não quer nada. Vamos ali expandir. Vamos expandir na ala do rei. Me deu vontade de trocar essas damas aí, vai. Isso, garoto. Vamos jogar esse final aí que está. Uma maravilha para você. Negativo. Alguma peça eu tenho que manter, né? Por que eu não tomei? Ah, estava caindo minha torre. Vamos fazer uma massa de peões aqui, vai. Opa. Se deixar, eu tome em D5. Se deixar, eu tome em D5. Isso, seta. Mais uma. Ah, os caras não estão aceitando minha revanche. Eu acho que a meta de 2.500 vai ser alcançada agora. Slavinha. Vamos sair esse bispo. Vamos ficar tudo tranquilo. Montanha 4. Não. Preciso desse meu bispo para mais tarde. Não vai entrar em E5 não, viu? Par de bispo? Bom. Agradeço. Vai tentar correr atrás do meu bispo agora, né? Você não vai ter esse bispo aí. Esse bispo não lhe pertence. Quer saber? Vou tentar... Ah, não sei. Não sei dizer o que está acontecendo aqui. Quebrar esse centro dele aqui, vai. Fechar a sala da dama aqui. Abrir a coluna A e jogar ali. Ele vai jogar a torre A3? Não quis, né? E chatinho aqui. Não sei o que fazer aqui. A valer A6. E eu estou... Vai tomar, vai tomar. O que é aqui que está acontecendo? Está caindo G3, hein? Estava. Entrei no milharal. O problema é que se eu ir demais... Deixa eu esconder esse rei. Eu tenho que achar uma casa legal para esse rei. Opa! Aí sim, garoto. Yes! Entreguei a dama aqui, né? Malandro jogou torre B2. Pelo menos derrubei a seta aí. Bom, a 1 vitória de 2.500... Vai ser mais fácil do que eu pensava. Vamos trocar a peça, né? Peça a mais. Troque tudo. Não deixe nenhuma peça em campo como material a mais. Nada, nada, nada. Tá bem, eu vou fechar a ala do rei, porque eu não tenho muita ideia por ali. Pode sacrificar o que você quiser, hein? A ala do rei é sua. Que medo. Que medinho que eu tô. Assim eu até penso que vou levar mate. Aí eu levo mate e fico. Esse cara tá... Doidou? Tirar o rei, vai. O que você vai fazer agora? O que você vai fazer agora? Confesso que não está tão fácil assim quanto poderia estar. Mas estou com peça a mais, né? E a um passo de trocar as damitas. Vamos fazer dama. Dama, a sua bebeça. Ah, você é o cara malandro, né? O cara que não abandona. Beleza. 2 a 0. No cara que não abandona e só fica de truquinho. Que é só derrubar o tempo. Fui para 2,500 e alguma coisa. 16. Tá bom, né? Meta alcançada. Deixa eu só verificar aqui. Se eu sair do provisório, ainda não, né? Acho que não. Ah, tá bom. Tá bom por hoje, hein? Então é isso aí, pessoal. Valeu. Até os próximos vídeos aí. 2,516. Um baletinho do Lichas. Acho que hoje foi 100% de vitória, né? Deixa eu verificar aqui. Cadê meus games aqui? É. Vitória, 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 vitória. Só vitória, vitória. A última que eu joguei antes das de 1 minuto tinha sido o quê? Ah, só apareceu as de hoje. Não, peraí, minto. Isso aqui é a partir de uma semana atrás. 20 horas atrás. Tá, então foi 1, 2, 3, 4, 5. 5 vitórias seguidas. Tá bom. Então é isso aí, pessoal. Valeu. Até os próximos vídeos.